ai tatu corre em corre não cansa corre não cansa ai cansou agora em olha ai pessoal como é que é um tatu galinha como é que é um tatu galinha vou mostrar para vocês aqui como é que é um tatu galinha frágil mais nada com ninguém fedorinho já deu até uma cagada aqui o bicho nojento olha que ele está lá dentro de casa vou fechar o vídeo aqui e aí e aí e aí